Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu gosto do meu patrão Jerônimo e por isso vou ajudá-lo a acabar com esse inferno. E como pretende fazer isso? Ué, tirando a sua máscara, a da bonita. Eu não sou a bonita. Meu Deus, todo mundo aqui na fazenda sabe que a senhora é bonita. Eu não sou a Tilde. Por favor, para de mentir. A senhora é a razão de toda a desgraça do seu Jerônimo. E por isso o seu Jerônimo a odeia tanto. É por isso. Nesta terça, seis e meia da tarde. Quando me apaixono. Eu não sou a Tilde.